Olá a todos, boa noite, bom ver você aqui hoje, essa é a Cris Leleonel, Cris Leleonel para Ocudos Academy, então estou aqui para Ocudos Academy e hoje nós vamos falar do vocabulário essencial para suas apresentações em inglês. Lembra que eu fiz a pergunta, se você tivesse que fazer uma apresentação em inglês hoje, como você se sairia? Hum, está na dúvida, será que eu sei fazer uma apresentação? E é interessante que muitos clientes meus, eles acabam falando assim, não Cris, eu vou falar disso, eu vou falar daquilo, e aí eu falo assim, hum, você não vai falar, fala, né? Então hoje a gente vai aprender como que a gente vai falar, né? Como falar em inglês nas apresentações e como usar, né? Aquelas frases para fazer a linkagem das ideias, para a gente poder concluir as ideias, para a gente conseguir apresentar as ideias, para a gente mudar de tópico, que tipo de vocabulário que eu uso para isso, né? Então hoje, today, we're going to be learning this vocabulary, how to make good presentations in English, how to deliver this, ok? So, there we go. So, we're going to talk about corporate presentations, ok? Então a gente vai falar de apresentações corporativas em inglês. Essa é a parte 2, lembrando que a parte 1, a gente já fez semana passada e continua online para você, ainda está lá para você, se você quiser acessar esse conteúdo. Então vamos entender que vocabulário que faz a diferença na hora de falar o inglês profissionalmente. E quando você vai falar inglês profissionalmente, você precisa fazer apresentações em inglês, you must give presentations in English. Então vamos lá, without further ado, let's get started, ok? I'm looking forward to teach you this material, to bring you this material, ok? So, there we go. Então, o que a gente vai falar hoje especificamente, né? Então, quais são os tópicos que a gente vai abordar na aula de hoje? A gente vai falar do vocabulário essencial para linkar ideias, so linking ideas, giving examples and explanations. Então, quando eu vou falar assim, ah, por exemplo, esse é o exemplo que eu quero dar, como que eu falo isso? A gente vai aprender essas transições. We are going to learn how to check and clarify information, or how to make sure that people are on the same page as you are, ok? Storytelling, we're going to learn how to engage the audience, engage the audience with the storytelling. We're going to be able to change subjects, like if I'm talking about something and then I want you to start a new subject, I want you to change the subject, how do I do it? Então, quando eu quero mudar o assunto. If we have some area for discussions and considerations, handouts, né? O material que a gente entrega, eu tô na aula aqui, deixo um handout para você que tá lá no nosso grupo do Telegram, né? Esse é o handout para você poder imprimir e utilizar. Tem um aluno que já tá com o livrinho dos handouts, né? O livro dos handouts. We're going to learn how to make comparisons, so sometimes when we are presenting, we have to compare with previous years, ok? Big language, how to use big language in your presentations and also how can you personalize your presentation, então como personalizar. Então, vamos lá. Como é que a gente faz? Primeira coisa, para linkar as ideias. Isso é uma dificuldade que muitos alunos têm, mas muitos mesmos, tá, gente? Muitos mesmo, não é um ou outro, não. A pessoa, na hora que ela tá ali apresentando, ela começa a gaguejar e ela não sabe o que falar e não vem as ideias na cabeça. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Eu vou fazer hoje uma coisa que eu não faço normalmente, mas eu vou pedir para vocês repetirem o que eu tô falando aí na casa de vocês para entenderem como é que tá a pronúncia. Quando vocês forem abrir, se estiverem em casa, dá para fazer isso, dá para abrir um Google aí do lado, né? E ver se a pronúncia tá saindo ok. Ou então vocês podem pegar até o WhatsApp no seu celular e, né, ir falando com o WhatsApp e ver se o WhatsApp transcreve a sua fala da maneira correta, que a gente vai trabalhar um pouco da pronúncia também, tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente faz para linkar ideias? Então, como é que a gente faz para linkar ideias? Então, há algumas frases aqui que você pode usar. Então, uma que eu realmente gosto quando we get started with our presentation, ok? Remember, we had the introduction, we told who we are, and things like that. Então, eu já falei quem eu sou. So, hello, I'm Chris. I am Chris Lodeu. I'm from Okudus, and I'm here because I'm specialized in teaching English for people who speak English as a second language. I'm also an entrepreneur. I work with neurolinguistic programming. So, I study a lot of linguistics as well. I teach through hypnosis, positive psychology, and coaching. So, I coach you to have better opportunities, ok? So, I'm also a career coach. Então, né, essa é uma apresentação, não tá aqui, né, mas eu, a gente linka as ideias e depois que eu fiz essa apresentação, ok, eu vou falar sobre os pontos importantes, né? Então, como é que eu vou linkar essas ideias? Então, um dos jeitos de falar, my first point is, my first point is, ok? E aí você coloca a sua frase. Então, meu primeiro ponto é, so, my first point is to talk about the budget forecast, for example, ok? Então, eu vou falar da previsão de orçamento. So, my first point is to talk about our budget for next year, or our budget forecast for 2023, ok? E aí você vai colocando aí, recheando, né, a sua apresentação. Um outro jeito de também usar, né, linkar as ideias. Você tá falando e aí fala assim, ai, daqui a um minuto eu vou falar sobre isso, né? Então, como é que a gente vai falar isso? Eu, às vezes, uso, né? Então, quando alguém tem alguma pergunta, às vezes eu falo assim, in a minute, I will explain what I mean in more details. Or, in a minute, I will explain what I mean in more details. Ok? Então, o que que eu tô falando aqui? Em um minuto eu vou explicar o que eu tô querendo dizer com mais detalhes. Essa seria a tradução, né? Ok. Mas tenta, né, conectar no inglês. So, I will explain in a minute. É um outro jeito de falar essa, se for mais fácil pra você, anota aí do lado, né? Já vem, já vem pra aula aqui, já vem com lápis, caneta, papel, né? Se você é de anotar assim, se você tem aí como digitar também pode ser. Vou dar só um sip aqui. No meu chá que eu começo a ver que eu quero tossir daí, né? Hoje em dia for long. Today we had a very long day. Ok, so there we go. So, in a minute, I will explain what I mean in more details in a minute. Então, percebe que eu falo in a minute. In a minute, in a minute I will explain. Consegue fazer isso rápido? In a minute I will explain. O I will, né? A gente não fala in a minute I will explain. Até pode se você quiser. But in a minute I will explain what I mean in more details. Ok? Então, tenta fazer esses links também entre as frases, né? Pra ter essa cadência, pra não ficar falando que nem um robô, ok? E isso é prática, tá bom? I will explain in a minute também é uma alternativa pra essa. Então, anota aí. I will explain that in a minute. Um pouco mais abrupta, né? Um pouco mais sharp, mais incisiva, ok? So, a bit sharper that one. I will explain in a minute. Ok? But in a minute I will explain what I mean in more details. Alright? Next one. Essa daí eu coloquei vários verbos, né? Pra vocês verem que vocês podem variar os verbos. E aí eu coloquei verbos desde o avançado, que é o outline. Até um verbo examine, que é muito fácil pra quem fala português. Ou propose, que a gente usa o tempo todo também, né? Eu vou propor. So, I would like to propose. I would like to outline. I would like to examine. So, for example, imagine that I want to link other ideas. And then I'll say, well, now, I would like you to... I would like to propose that you repeat what I'm saying. So, then we're gonna work on our pronunciation. É um jeito de falar. E eu tô usando todas essas ferramentas ou essas informações aqui, quando a gente tá junto. Então, se você perceber, né? Eu fico usando isso o tempo todo na apresentação. E pode anotar aí do lado também. Se tiver dúvida, pede aí pro Alexandre aqui, né? Ele também responde ali o chat, ok? Another one, pra começar. Então, tô ali no comecinho da apresentação. Posso falar my first point is, mas eu também posso ir pro let's start with. Vamos começar com. So, let's start, ou pode usar o verbo direto aqui, né? Let's start with some points. Let's start with this information. Let's start talking about blá, 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 ok? Or let's start... Um que é let's start from the very beginning, né? Essa daí é meio estranha. Mas tem até uma música, né? Acho que é da Noviça Rebelde, que ela fala... Let's start from the very beginning. E aí ela começa a cantar o do Rémi, né? Não vou cantar pra vocês, tá, gente? Mas é isso. E aí tem uma outra que é quando eu vou ir pra um outro ponto, né? Então, eu já tenho algum ponto preparado. Então, vou passar pro próximo ponto, né? Seria um pouco dessa tradução. Mas aí, como é que a gente fala? Moving on to my next point. Moving on to my next point, I will now be talking about our results for the year. Então, né? Falei lá do forecast, year forecast, né? Pro ano que vem. Or budget forecast, I can use those. E aí, falei do forecast, mas agora vamos ver o que a gente fez esse ano. Let's see our results. Ok. So, moving on to my next point. Now, we're gonna be talking about our year results due date, ok? Or up to today, right? Up to this point. We can use many expressions there, ok? So, there we go, pronunciation. Moving on to my next point. Percebe que eu não falo moving on to my next point. Moving on to my next point. Pratica algumas vezes que você vai ver que sai. Moving on to my next point. I would like to say that, right? I'm going to be talking about. Essa é clássica, fácil. Essa daí a gente tira de letra, né? A gente vai usar um gerúndio, né? Então, a gente tá usando aí o I'm going to be talking about. I'm going to be talking about. Percebe que tem duas expressões? poderia ser I'm going to talk about também, tá? Eu acho I'm going to talk about mais simples, mais rápida. I'm going to talk about so, so and so today. I'm going to talk about ideas for your presentations in English. I'm going to talk about small talk or icebreakers. Eu prefiro usar direto I'm going to talk about. Acho mais rápido, tá? My talk is divided into three areas. My talk is divided into four areas. My talk is divided into two main subjects. Aí você vai ver como é que você coloca, né? Mas a minha fala vai ser dividida em duas áreas ou em dois pontos, né? Or my talk is going to be focused on four pillars. Ok? Então, aí você pode escolher como é que você vai utilizar. Ok, let's go for the next one. We're going to learn now how to give examples and explanations. Ok, so how do we do that? This one is kind of intuitive. It's very easy, ok? É intuitivo, é fácil, né? Mas se na hora a gente não lembra, né? Deu aquela pane, falar em público já não é fácil, né? Então, quando a gente vai falar isso, a gente fala assim, caramba, né? Como é que eu faço? Eu não lembro o inglês, ainda tem que lembrar de como é que eu dou exemplo. E aí foge. Se você não treinou, essas coisas mais básicas não vêm. Então, vamos lá. Como é que a gente dá exemplo e dá mais explicações, né? Ou a gente aprofunda no assunto e go deeper into the subject. Alright, so let's go. The first one, easy one, let me give you an example. Lembrando que a gente não fala let me, né? É muito assim, você não vai ouvir uma pessoa falando let me. Até pode, mas é muito devagar, né? Normalmente a gente fala let me give you an example. Let me give you an example. O le junto com me, né? Let me give you an example. Então, deixa eu dar um exemplo, ok? Another way to think of this, yes. Quando eu tento falar devagar não sai, né? Another way to think of this, yes. Another way to think of this, yes. Ok? Então, você faz essas pausas, mas vê que tem um link e você vai linkando essas ideias pra dar exemplo, né? Então, uma outra maneira de pensar sobre isso é...